Jugu-jugu-jagunjo Jugu-jugu-jagunjo Opa, moço! Pera aí! Expressinho tá passando! Ih, mané! O cara abusado! Abusou! Tu achou que eu ia te deixar sair vivo daqui, parceiro? Cadê teus amigos? Chama teus amigos que agora tu é meu refém! Chama, pô! Chama! Vai morrer! Tô falando! Falei pra chamar! Galera, eu vou começar o vídeo daqui porque Eu caí lá na Kill House, né? Vou mapear vocês. Caí lá na Kill House Não encontrei ninguém Ninguém A plataforma apareceu longe Ah, essa merda não, mano Bagulho chato! Bagulho chato! Tem umas habilidades? O que são chatas? Caraca, eu não tinha me ligado que eu tinha derrubado ele com um tiro só Vem ajudar teu amigo, Paulão! Porra, Paulão! Não deu! Hoje não deu, né? Enfrentar a melhor sniper do jogo Com o melhor sniper do jogo É impossível! Maluco, rapaziada! Essa Kill aqui tá brutal! Brutal! Eu cheguei a achar que ela não fosse tão boa Mas ela é muito boa, mano! Só que você não pode usar mira nela É quase uma heresia você colocar uma mira na Kill, mano! Vou até tomar um gole de café Na verdade eu não vou não Vou esperar a partida acabar Você colocar um... Se você colocou um scope Na Kill, Bolt Na nossa K98 Ou como você quiser chamar Carzinha dos deuses Cara, eu vou dar dois tapas na sua cara Entendeu? É como cuspir na Bíblia Nunca faça isso Ai! Rapaziada! O que que tá rolando aqui, galera? Tomou-lhe! 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 Ai! Ai! Caralho! Quase morri, mané! Errei tudo, galera! Foi mal! Foi mal, família! Errei tudo, empolguei! Ah, mané! Se der algum probleminha aí de imagem É que o cabo fica desconectando aqui, mané! Da placa de cabo... Pô, mané! Eu tive várias chances de matar esse cara! Não é a arma que foi ruim, não! Eu que fui ruim aqui agora, hein! Não... Não... Não chamem a Carzinha de uma arma ruim! Porque você vai tá arrumando uma briga séria comigo E aí a gente vai ter que resolver Da maneira que só um vai sair vivo! Tu é doido, rapá? Tá doido? Tá doido, homem? Tu quer... Tu quer trocar tiro com o cara da Car? Pô, rapaziada! Quando eu tiver com nível legal... Eu já desbloqueei a Car, né? Não passe! Quando eu tiver com nível legal com ela Pra poder colocar mais bala Nesse pente Vai ficar top, maluco! Vai ficar lindo! Vai ficar lindo! Vai ficar coisa bonita de se ver! Sabe? Alegria de viver! É tipo isso! Alegria de viver! Só que, pô! Você tem que esperar! O problema... É que você tem que esperar ele abrir a mira completa! Não dá pra você dar um... Um... Quickscope! Você tem que esperar ele abrir a mira toda! Aí você pode atirar! Ou você espera ele abrir a mira toda! E dá pra atirar em movimento! Mas aí ele perde precisão! Esse aqui é o sal, galera! E o sal? E o sal? E o sal? E o sal? Eu vou pegar um topzinho ali! Porque ninguém é de ferro! Eu não sei se eu pego a minha R! A minha R não tá boa, mano! A... A KM! A K177! Que eu fiz! 117! Sei lá! 117! Não tá boa! Não tá boa! Eu vou pegar a minha K mesmo! Mas a minha K também não tá tão boa não! Porque ele não tem quase nada desbloqueado nela! Eu vou camperar esse... Esse tanque de guerra aqui, mano! Porque ele acabou de cair! Ó o maluco ali! Tá brincando, Fernando Fox! Ô, caralho! O maluco chegou aqui na caruda! Ou! Ah! Ficou parado, né, filhão? Não pode! Não vou deixar ninguém pegar esse aqui não, velho! Isso aqui é muita apelação! O carrinho do Tinhoso! Do Sete Perna! Rapaziada! Quem puder compartilhar o vídeo com algum amigo seu! Vamos ajudar a gente a tá... Ai, caralho! Vamos ajudar a gente a tá crescendo! Aqui no nosso canalzinho humilde! Trazendo código direto aí pra vocês! Compartilha com algum amigo seu! Passa num grupo do Face! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro! Airdropa foi entregada! Pô, podia ter pego aquela... M4, né? Cara, não tem nada pra fazer! Eu vou sacanear nisso aqui, maluco! Vou sacanear! A flight reviva vai chegar em um minuto! Não tem nada pra fazer! Eu não sei atirar com isso aqui! Mas também não deve ter segredo! Vamos embora, rapaziada! É o carro do gás! Só vim fazer uma entrega de iFood! Ó o maluquinho ali, ó! Olha a bomba! Ih, caraca! Tem que compensar o tiro! Caralho! Que me tacou... Ô vagabundo! Me deu um tiro de bazuca, filha da puta! Me deu um tiro de bazuca, filha da puta! Desgraçado! Nossa, tem que atirar muito pra cima! O tiro cai demais! Aê! Acertamos! Tá ali! Ih, esse é doido! Esse é doido! Esse é doido! Cadê o cara que tava aqui? Não tinha alguém aqui? Eu acho que... Tinha dois aqui! Acho que alguém sobreviveu! Ih, dá-lhe! Ah não, não tô conseguindo mirar! Pô, se eu pegasse esse cara dentro da lancha ia ser lindo! Aqui tem skin de tudo, né cara? Skin de helicóptero, skin de tanque, skin de lancha... Skin de casinha, que tu... Quando tu entra numa casinha dessa aqui fica com umas skinzinha também... Tem skinzinha de layout... Caraca, tem skin de tudo, maluco! Trollando a galera com isso aqui, mano! Tomou-lhe? Ah, e passou um carro ali varado que eu perdi agora de vista! Opa! Cadê? Tomou-lhe? Tô aprendendo, galera! Tô aprendendo! Tô aprendendo! Ih, tem um cara aqui! Trollhei! 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 Vambora, galera! Opa! 很好! Cara, ele me acertou o missão, filha da puta! De onde? Eu McK H tutte, paperwork öğret, Tõe ele outra! Deixa eu sair fora daqui! Caralho, sacanagem! Foderam meu missão! Malucoa aí dispara-caenda ali... Ainda bem, mais um pra eu matar! Porra... Estava me divertindo, mano. A gente não pode nem mais se divertir aqui nesse jogo. O maluco passou ali, hein. Marotei já. Vai tomar, hein. Da melhor arma do jogo. Um negocinho aqui pra você planar. Hum, valeu. Vou arrumar o nada aqui, filhão. Ah, errei, cara. Ô, bagulho chato, cara. Ô, bagulho chato, mano. E aí, otário? Achou que tu ia me pegar? Cadê o outro? Não foi esse cara que tava me rushando, não. Ali, ó. Gostou da aula? Gostou da aula, né? Assina meu canal aí, filhão. Assina meu canal aí, que agora tu tomou uma aula. Da melhor sniper do jogo. Imaginalidade, tô trocando tiro. Ó o cachorreiro que eu derrubei. Ele voltou pro jogo, mano. Os caras sempre voltam pro jogo, cara. Toda hora. Isso que é maneiro. Eu não sei nem como os caras conseguem voltar pro jogo. Ah, morreu no gás. Filha da puta. Porra. Esse gás dá muito dano, mano. Os caras dão mole. Eita. Fudeu. Tá com o que na mão aí, filho? Morre no gás aí, que eu vou meter o pé. Já morri uma vez no gás. Não vou morrer de novo, não. Only two teams left. Getting close to victory. Ihhh, only two teams left. Onde é que tu tá, meu parceiro? Vou ter que te doutrinar com aquilo, Bolts? Vou ter que te doutrinar, né? Vou ficar full aqui só por garantir essa parada de... De tu melhorar o colete com essas placas de blindagem. É muito boa, mano. Muito boa, meu irmão. Tem o problema dos caras não morrerem nunca, né? Mas... Que a carzinha é dois tiros, mano. Dois, três tiros no máximo. Geralmente os caras caem com dois, cara. Eu não sei se tanca mais do que dois, não. Depois eu vou ter que fazer os testes. Ih! Errei. Tomou-lhe. Calma, filho. Afobou. Aí, apertei o botão errado. Afobou, afobou. 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 Tomou-lhe? Afobou-se! Não! Michelzinho. Essa aqui é a melhor sniper do jogo. Ou a arminha boa, mano. Arminha boa. Dois tiros, mano. Geralmente dois tiros. Talvez o colete três tanque três. O colete três full. Mas eu não tenho certeza. Ah! Se alguém souber, digita aí nos comentários. Eu vou ter que jogar mais com ela pra saber. Eu tô voltando agora. Porque eu fiz uma partida mal. Porque eu fui ruim com ela. Mas agora eu tô voltando. Eu tô aprendendo ali a pegar o jeito. Então é isso, galera. Se puder deixar aquele like. Se inscrever. Tamo junto. Tchau.